Música TV Votor Lantinho, canal Arquedesso, agora é na Lions, uau, Lions aqui Estamos aqui com uma leoa aqui, uma mulher aqui, três leoas aqui, né, da Lions aqui Tudo bem? Tudo bem Aqui na verdade a gente conversou com as presidentes, não são leoas, são domadoras, os homens é os leões e as mulheres é as que doma, não é verdade? Não é melhor? Então vocês são domadoras e homens e leões, tá aproveitando a Lions, já Com certeza, vamos comer mais, tá boa a comida, mignonzinho, quer melhor? Tá certo, vocês são de Votor Lantinho mesmo? Não, Sorocaba Que bairro de Sorocaba? Moro aqui na Barcelona, na Avenida Paraguai Apresenta aqui porque tem uma pessoa que é de Votor Lantinho aqui, eu tô conhecendo, vamos mostrá-la já É a Giovana, ela é a Giovana Giovana, essa é a Gabriela Gabriela Neta nossa Você é neta de Sorocaba? Sim Mora de Sorocaba, que bairro de Sorocaba? Mora do Central Parque Central Parque, e ela é Votor Lantinho Gabriela Giovana Giovana, Giovana Embareleu os nomes aqui, quantos você tem? Tenho 12 Que país onde você mora? Vila Garcia Vila Garcia E tá acompanhado aqui, ele é o? Meu primo Gerson Seu primo Gerson, Gerson, tá gostando da festa? Sim Tá certo Vamos falar aqui com o primo Gerson, é o primo da família? Sou, sou, quase uma filhada por afinidade, né? Tá certo Neta, uma neta, uma filhada Tá gostando da festa? Gosto, gosto muito daqui, gosto muito de vir comer, comer na festa de Votor Lantinho Então obrigado aí, pela entrevista Bom apetite, já comeram, né? Mas boa festa Vai vir mais Vai vir mais Essa família, não sei se o Jorge vai conseguir entrevistar, mas é uma família grande Olha só aqui Olha, posso falar com vocês? Vamos lá, quem vai ser a porta-voz? Você Como é seu nome? Ivonete Oi? Ivonete Ivonete Aqui é amigos, família Família Tudo família? Família Então apresenta um por um aí Esse aqui, o Clark Kent Meu filho Estevam 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 E a cunhada aqui, vocês são de Votorantim ou Sorocaba? Sorocaba. Sorocaba, que bairro de Sorocaba? Vila Carvalho. Todo mundo Vila Carvalho aqui. Vila Carvalho é de Votorantim. Você de que bairro? Jardim Archila. Jardim Archila, aqui pertinho. Toda a galera curtindo a festa junina aí, né? Com certeza. O que você tá comendo aí? Lucho, lucho com carne. Lucho com carne. Quantos anos você tem? Seis. Seis anos, curtindo a festa aí, gostando da festa, muito bacana. Então dá um tchau aqui, ó, que tá o maior vivo na TV Votorantim. Essa é a família aí. Isso aí, conheceu aqui uma família. Olha só, muito trabalho? Muito trabalho? Bastante. Como é seu nome? José. Olha ali pra câmera ali, José. Quantos anos já na Lions? Quarenta e dois anos. Quarenta e dois anos. Você é um leão. Um leão verdadeiro. E as mulheres e as domadoras. Domadoras. Estão na cozinha. Estão tudo na cozinha. É ela que fornece o alimento pra nós aqui, pra nós fornecer pros clientes. Isso, mas vamos mostrar o que estão fazendo aqui, ó. Esse é lanche. É mignon. Mignon. Pernil. Mignon todo ano, né, no Lions. O lá é mignon. Isso. Pernil, calabresa. Big Lions. E tá cheio, né? A nossa barraca sempre. Sempre cheio, né? Tem cinco por cento. A turma do Sorocaba, baixa aqui conosco. O Sorocaba é Lions. Tá, tá. Obrigado. Tá sim, mostrando a galera aqui. Vamos mostrar. Posso falar com... Posso falar aqui com vocês? Rapidinho. Dez segundos e como é seu nome? Patrícia. Patrícia. Tá com o... Robson. Ele é? Meu namorado. Seu namorado. É que eu tô pagando muito mico hoje. Eu tenho que perguntar antes, né? Porque eu não pago mico, né? Quantos anos já de namoro? Ah, é bastante tempo. Vocês são de Votorantim ou Sorocaba? Não, São Paulo. São Paulo, olha só. São Paulo, capital. Vem Votorantim. Lá em São Paulo é leite quente também ou é só interior que é leite quente? Lá como que fala leite quente? Leite quente. Leite, né? Aqui é leite quente só. Como é o nome do namorado? Robson. Robson. Tudo bem, Robson? Tudo jóia. Você é de São Paulo também? Conheceu ali em São Paulo? Estou de São Paulo. Como vocês conheceram a festa junina, assistam o passeio, tem familiares aqui? Não, é um amigo nosso de Sorocaba que falou muito bem da festa de vocês aqui. É o primeiro ano que você vem em Votorantim? Primeira vez que a gente vem pra cá. Tá gostando? Muito boa. Os cantores que vêm também, de nome? Boa, muito legal. Eu tava olhando os calendários, tudo. E vocês vão ficar quantos dias aqui? Não, só vão passar aqui e no final de semana que vem estamos de novo. Tá certo. E aproveitando várias barracas, várias comidas, aproveitando. Muito boa a comida também. Tá certo. Já mandou correr elegante pra ela na tempo de ver? Ainda não. Tá certo. Tá certo. Essa aqui é o casal. Obrigado pela entrevista. Isso aí. Vamos aqui agora pra cá. Será que o Jorge consegue vir pra cá? Pra mostrar essa família aqui. Olha só a galera. Posso falar com vocês? Posso falar? Vocês são de Votorantim ou Sorocaba? Sorocaba. Que bairro de Sorocaba? Além Ponte. Além Ponte. É casal, né? É. Qual é o nome dele? Marcos. 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 E o nome dela? Fabiola. Fabiola. Fabiola e Marcos. Vocês são namorados ou estão casados? Sim, somos namorados. Quantos anos? Três anos. Já mandou o correio elegante pra ela? Festa Junina? É. Hoje é a Festa Junina. Sempre é SMS, né? A gente manda, né? Agora Instagram. Manda por foto, né? É. Mais ou menos. Eu ainda sou só no SMS ainda. Tá gostando da festa? Tô, bastante. Aproveitando na live aqui um lanche. Lanchão de mignon aqui. Lanchão de mignon. Sempre aproveitando, né? Oh, sempre. Obrigado pela entrevista, casal. Casal simpático aqui. Vamos entrar na cozinha agora. Conhecer um pouco da Lions. TV Autorantinho. O canal que é 10, sou. Isso aí. Na cozinha da Lions. Vamos falar com ela primeiro aqui. Tudo bem? Tudo bem. Já entrevistei você ano passado ou não? Parece que sim. Parece que sim, né? É. Como é o seu nome? Vilma. Vilma. Quantos anos já na festa, Vilma? Na Lions. Ó, de Lions, 42 anos. De Lions. De Lions. Mas de Festa Junina, 53. 53. Eu tava falando que, na verdade... Eu tenho 81 anos. Olha só. Mas não parece que tem 81 anos. Olha, dá pra desfilar, hein? Sim, em 1932. Olha só. Muito bacana. Então, aqui vocês não são consideradas leões. São as domadoras. Domadoras. É, porque leões são os homens. É, leões. As mulheres domas. E tem as companheiras leões. As companheiras leões aqui. A companheira leão. A Clelia é companheira leão. Clelia! Clelia, dá chau aí, Clelia. Olha pra cá, Clelia. Não, a Clelia é a Tereza. Cadê a Clelia? A Clelia sumiu. A Clelia viu a câmera, sumiu. Vamos aqui, Jorge. Eu lembro que eu entrevistei você ano passado. Não entrevistei? Uhum. Como é seu nome? Sabrina. É o seu segundo ou terceiro ano aqui? Ah, já passou. Quinto ano já? Olha só, gosta de trabalhar? Gosto. Tá sempre na Lions, né? Uhum. E ela é a? Cleuza. Cleuza. Você é seu parente? É minha neta. Sua neta. A neta, trazendo sempre a neta todo ano. Todo ano, ela me ajuda. Mas o seu é o quinto ano também ou já teve mais 40 anos na Lions? Uma domadora, né? Leoa. Domadora. Conta pra gente os pratos aí. A gente tem seis anos, já nem quarenta. Os pratos da Lions, esse ano, o Mion. Os lanches, né? Que é muito importante. Creme de ervilha com bacon. Creme de ervilha com bacon. Olha aqui o pessoal preparando, né? Isso aqui é um prato bonito, né? Um arroz carreteiro aqui, ó. Arroz carreteiro esse. Um arroz carreteiro. E tem também um caldinho de feijão. E mais? Aleijão. Creme de ervilha também? Também. Como é seu nome? Clélia. Ah, você é a Clélia? Ela tava procurando. Cadê a Clélia? Cadê a Clélia? A Clélia aqui. Eu tava descansando. Ah, tem que descansar um pouquinho, né? Pelo menos cinco segundinhos, né? Porque é muita gente, né? Mais uma equipe trabalhando, dando coração aqui, né? E a nossa barraca é bem quentão, vinho quente. É isso que ela tá falando. Quantos anos já você na Lions? Eu tenho dez anos, mas o meu pai, ela é minha irmã. São irmãs? Parece mesmo, ó. Quase gêmeas. Eles são sócios fundadores. Olha, que legal. Sempre fazendo com o maior coração, né? A Lions. É Lions. Tá certo. Obrigado, parabéns aqui. Continue sempre assim. Tem nove anos. Ela tá fazendo o quê? O que é isso aí? É a sopa? É o creme de ervilha. Ah, esse é o creme de ervilha? Olha só. E já vai assim direto pra mesa? É, com torrada. Ah, tem a torradinha também, a torradinha. Aqui, ó. Colherzinha, né? E a torrada, né? Torrada. Isso aí. Então, aqui, ó. O Jorge vai mostrar a todo mundo. Tá tchau aqui, ó. Tchau. Não, não, tchau. Vem, vem pra Lions aqui, ó. Vem. O pessoal tá com vergonha aqui. Essa é a Lions Clube Votorantim. TV Votorantim, o canar que é desse, ó. Continuando na Lions, tinha que falar com o presidente. É o presidente de peso ainda, né, presidente? Muito peso. Aproveitando aqui. Tá cheia a casa, né? Graças a Deus. Esses dois primeiros dias foi, tá sendo de muito sucesso. Parabéns aí da organização que deu todo o apoio pra gente aqui. Previstei o senhor ano passado ou não? Não, acho que não. Quantos anos já na Lions? Eu tô há seis anos no Lions já. Com o presidente é o primeiro? Não, não. Todo ano muda a presidência, né? Ah, legal. Tá, é uma rotatividade do presidente. Tá. Aqui é considerado, os homens são leões e as mulheres as domadoras. Domadoras. Mulher é equipar. A mulher sempre bate na nós. Dá terra. Sempre tem que... Não é só de nós, de mim, de você também. E a sopa da ervilha fazendo sucesso, com arroz agregado ali, né? É, uma sopa da ervilha, o caldinho de feijão, o arroz carreteiro, nossos lanches de pernil, big lions, o calabresa, mignon. Tá todo aqui, tá todo aqui, tá vendendo, casa cheia. Olha o prato ali, olha o prato ali, olha o prato, desfila com o prato. Olha, esse é o quê? Olha, esse é, o que que é esse aí? Eu tô sem, porção de contra-fé, o óculos já, já não me deixa. Tá, e o professor aproveitando o lanche, né? Graças a Deus. Um lanche parecido com esse, que o casal não quer aparecer, mas vai acabar aparecendo. Esse é o big lions? É, o big lions. Olha que lindo que tá esse big lions aí. Tá certo. Big lions e calabresa, não é isso? É isso. Isso aí, como é seu nome? Nathalie. Oi? Nathalie. Nathalie, e é o noivo, né? Namorado. Namorado, né? Como é seu nome? Emerson. Vocês são de Votorentinho ou Sorocaba? De Votorentinho. Que bairro que é? Jardim Paulista. Jardim Paulista. Mais uma vez, um abraço pra Lindenalva lá, Lindenalva é famosa no Paulista, já viu falar na Lindenalva? Olha, ela é famosa, Lindenalva. Obrigado pela entrevista aí, é bom apetite, hein? TV Votorentinho, canalho, que é 10.